Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Aqui é o Flamengo Cavitino, o canal Pior Camino do Mundo. E, galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para um videozinho das recompensas da WL. Mas olha só, é isso mesmo, rapaziada. Recompensa da WL, muito legal, rapaziada, muito bacana. Ficamos aí com 17 vitórias e 2 derrotas. Acabei não terminando a WL nesse fim de semana, era meu aniversário. E aí, domingão, aproveitei pra ficar tranquilão em casa, rapaziada, curtindo a família no meu aniversário. E aí, não terminei a WL. Mas, pra compensar, eu irei fazer garantias icons pra vocês. Aí, com as recompensas, beleza? Então, se não ver, acho que a gente ficou ouro 2, né? Ouro 2, ouro 2 do FUT Champions. Tá aí, galera, o mega pacote raro, uns pacotinhos mais a meia boca, mais ali o 2 player pick, né, galera? Mas tudo bem, não terminei a WL, era o que tinha pra hoje, né? Eu vou pegar essa opção 3 aqui, que são 3 pacotes, são 4 pacotes, porque daí pode ser que venha alguma coisa nesse Division Rivals ouro 3, né, rapaziada? Então, show de bola, vamos lá pros packs. Então tá, rapaziada, vamos que vamos pra cima dos player pick, galera. Vamos ver se os player pick vai dar bom no dia de hoje, abrindo naquele estilo Zé Pequinho, passa mal. Vamos que vamos nessa, rapaziada. Vamos tapar a tela aqui e vem com o pai. Vamos que vamos nessa, rapaziada. Primeiro player pick foi aberto. Meu amigo do céu, só os mitos, hein? Só os caras top, hein, rapaziada? Sirigu, Seferovic, Sérgio Busquets e Paredes. Pelo amor de Deus, galera. Vamos de Sérgio Busquets aqui. Triste demais o primeiro player pick, rapaziada. Triste demais o primeiro player pick. E é o grande carrasco da massa, mano. Meu Deus, vou de Van Persie aqui, galera. Sensacional os primeiros player pick. Pelo menos vai dar pra fazer mais icon nessa conta, né? Tiramos ali uns caras bons pra fazer icon. Vamos lá então pros packs de icon, seja o que Deus quiser. Pacote ouro de dois jogadores raros. Vamos lá, galerinha. Manda aquele walkout, hein? Aquele walkout pra esquentar a nossa noite. Aquele totes, hein? Vamos ver, totes. Vamos lá, Ney. Vem, Ney. Vem, Brasil. Vem, Brasil. Alemanha. Zagueiro. É o grande... Salim. É suli, 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 menina. É suli, 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 menina. Ah, deu suli, rapaziada. Sully, totes, noventinha, galera. Dá pra mandar no DM de icon, hein? Dá pra mandar e outra garantia icon, rapaziada. Sully, noventinha. 31k, que horror. 31k, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Meu Deus do céu, galera. Mais um pra fazer garantia icon, né? Mais o Piatti ali. Vocês preferem que eu já emende uma garantia icon nessa conta aqui, rapaziada? O que vocês acham, mano? Vocês querem emendar uma garantia icon nessa conta aqui já? Que eu tenho bastante jogador, mano? Vamos lá. Vamos pra mais um, rapaziada. Vamos pra mais um, rapaziada. Vamos pra mais um. Vamos ver. Não, vem o walkout. Triste demais. Triste demais. Mas é um telão. Boa. Que seja um 85, galera. Que ajuda muito. Vamos nessa. Filipe, 83. 83, galera. 83, Filipe. Então, beleza, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Eu vou terminar aqui. Abrir esse icon aqui. E vou engatar já. Melhoria icon pra vocês, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver quem é o icon que vai vir aí, rapaziada. Vamos ver quem é o jogador ídolo que vai vir aí. Cara, tirar o Ronaldinho Gaúcho seria muito legal, velho. Vamos ver. Tá aberto, rapaziada. Jogador ídolo. Vamos lá. Brasil, Brasil. 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 Vem Brasil, vem Brasil, vem Brasil, vem Brasil, vem Brasil. Brasil, 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 Brasil. Itália. MC. O grande Gattuso Baby. Meu amigo. Vamos lá, então, rapaziada. Mais um pack de icon. Primeiro veio o Gattuso. Triste demais. Vamos que vamos nessa. Vamos ver a Yeezinha já começando mal, rapaziada. Pelo menos o telãozinho. Ah, velho. Nem telão, galera. Zagueiro é o Mandi, mano. Meu Deus do céu. Mandi, galera. Triste demais, rapaziada. Mandi é triste demais. Venda rápida em geral. Show de bola. E vamos pro próximo, galera. Vamos pro próximo. Pacote ouro de dois jogadores. Vamos lá. Vamos ver se acende esse chão. Caras, hoje eu tô numa zica com esses packs, hein, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo menos que vem agora um icon bom, né, galera. Já que só vem o jogador bosta, galera, que vem um icon interessante, né, caras. Então tá lá, rapaziada. Tá aberto aí, meninos. Tá aberto aí, galera. Vamos ver qual é o icon. Vamos ver. Bora lá, Yeezinha. Brasileiro. Brasileirinha, hein. Ah, italiano. Atacante. Meu Deus do céu, rapaziada. Caraca, mano. Essa atualização icon é horrorosa, rapaziada. Pelo amor dos meus filhinhos, galera. Vamos lá, então, pro primeiro pack. Pacote ouro raro. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Primeiro packzinho, rapaziada. Nossa, mano. Caraca, velho. Tá difícil do meu icon tirar o all-caute hoje, rapaziada. Caraca, velho. Holandês, MC. É o Stroot, mano. Caras, eu estou com uma dificuldade pra tirar o all-caute, rapaziada. Pelo amor dos meus filhinhos, mano. Que dificuldade tamanha pra tirar o all-caute, rapaziada. Caraca, velho. Vamos lá, Yeezinha. Pacote jogadorizar, os mega pacote. E mega pacotear. Vamos começar por uns mega pacote, mano. Vamos pelo mega pacote. Vamos lá, Yeezinha. Aquele all-caute, Yeezinha. Aê, carai. Finalmente, vamos ver se vem um tots. Vamos lá. Que vem um tots decente, rapaziada. O holandês, ponto esquerda do PSV é o Bears Winch. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, rapaziada. Meu Deus do céu, rapaziada. Aê, é triste, galera. Podia ser Van Dyke. Podia ser muita coisa boa, né, galera. Mas, meu amigo, mano. Tá, beleza. Veio o Mirandinha, galera. Esse Mirandinha dá pra fazer um DME de Ica, rapaziada. Pelo amor de Deus. É bom pra DME, pelo menos, né. Mas já é um andador, né. Já é um andador, rapaziada. Já é um andador. Vamos lá. Tá bom demais pra ser verdade, rapaziada. Que seja um 84, mano. Que seja, pelo menos, um 84. 83, né. Bauman, né. Bauman, rapaziada. Tá bem complicado, hein. Dá pra fazer o DME de Ica ali, pelo menos. Pra esses caras que estão vindo, né. Vem bastante 83. Mais o player pick que eu tô fazendo ali. Vai ser show de bola, rapaziada. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, o Mega Pacote Raro. Esse aqui é o pack, galera. O Mega Pacote Raro. Eu vou deixar até o Mega Pacote Raro por último. Porque o Mega Pacote Raro é o pack da mitagem, velho. Vamos lá. Vamos lá, Iei. Vamos lá, Iei. Mais um toquezinho, Iei. Vamos lá. Brasileiro. Brasileiro, Iei. Argentino. Goleiro, Benítez. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Caraca, rapaziada. Ajuda pra DME, mano. Mas puta, mano. Caraca. Eu achei que era o... Caralho. Achei que era o Messi, velho. Eu sou muito otário, velho. Eu achei que era o Messi, velho. Eu sou muito otário, rapaziada. Eu falei, tirei o Messi agora. Eu falei, não. Tirei o Messi. Sou um mito. Tô vendo. Isso é muito mito, hein, Milkão. Pelo amor de Deus. Joga muito. Joga muito esse menino Milk, hein. É muito mito. Isso é louco. Eu falei Messi. Messi nada. Messi nada. Baitizaço. Agora foi bait mesmo. Tô ligado, hein, Zão. Tá top mesmo essa animação do Fio 20, né, cara? Opa! Atal e Mathieu. Que isso, galera? O pack não foi ruim, não, mano. Foi bem bom, rapaziada. Foi um pack bem legal, caras. Foi um pack bem maneiro, rapaziada. Vamos lá, pacote de jogadores raros. Mais um, seja o que Deus quiser. Acende, 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 acende. Acendeu. Totezinho de novo. Ei, vamos nessa. Vamos lá com o brasileiro. Francês. A D. D. Lala. 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 O 9.4. Vai vir o 9.4 mais? Sim. Tá lá, rapaziada. Tá lá, rapaziada. Lalazinho da massa, galera. Vamos que vamos nessa. Aí o pai gosta, galera. Aí o papai gosta, rapaziada. Tá ótimo. Nice demais. Lala já dá pra fazer, mano. D. M.E. de Icon tá quase pronto pra gente já, hein. D. M.E. de Icon tá quase pronto, rapaziada. Tá bom. Lalazinho, 9.4, mano. D. M.E. do Icon está quase montado, rapaziada. Show de bola, cara. Ok, né. Lalazinho aqui eu já tenho ele, né. Vou deixar a lista de transferência. Ah, e negociável esse aqui, então. Oxi. Putz, tem dois Lalai negociável, rapaziada. Caraca, mano. Vou ter que mandar ele agora, então, rapaziada. Vamos lá, I. Vamos lá, Iazinha. Bora lá, galera. Mega pacotearo no esquema. Tá aberto, galera. Tá aberto o mega pacote. Vamos lá. Vem pro pai. Nossa Senhora, mano. Nenhuma da... Opa! Hero, cara. Não, da Europa League, mano. Quem será a desgraça, velho? Quem será a imundícia? Sagayov, velho. Saganov. Conheço, não. Esse Dionokonoko, rapaziada. Esse Dionokonoko, mano. Tem mais o Rui Patrícia ali pra ajudar, pelo menos. Mas esse aí, Dionokonoko, galera. Tá tranquilo, né? Pela rápida no bagulho e já era, mano. Bora lá, galera. Vamos lá, Iazinha. Mega pacote raro, Iazinha. Bora, mano. Bora, Iazinha. Bora, Iazinha. Nossa, mano. Caraca, velho. Tá osso, rapaziada. Italiano, goleiro. Viviano. Viviano é triste, cara. Viviano é triste demais, rapaziada. Vem mais o Delphi ali. Sensacional, galera. Só Draga, hein, rapaziada. Cara, não veio um walkoutzinho nesses mega pacotes raro, mano. Então, vamos lá, né? Aqui tem que vir um walkout, pelo amor de Deus. Pelo amor... Pelo amor de Deus, rapaziada. Pelo amor dos meus filhinhos. O que é que eu vou dizer lá em casa, rapaziada? O que é que eu vou dizer lá em casa, rapaziada? O que é que eu vou dizer lá em casa, galera? Show de bola, mano. Vamos nessa. Nenhum walkout pra vir no Pelé 98. Será? Será? Meu Deus, mano. Cara, eu não tô acreditando em nada, velho. Eu não tô acreditando em nada, rapaziada. Vou deixar... É com vocês o pack de Icon, mano. Seja o que Deus quiser, velho. Vai com vocês aí, mano. Vamos lá. E tá lá, virou! Virou! Virou 8x8, rapaziada. Virou 8x8, rapaziada. Caraca, galera. Tô muito desigado com esses DM de Icon, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, não. Tá bom, não. Tá bom, não, mano. Cara, eu não tirei um Icon com 90 a mais de overall, rapaziada. Impressionante.